Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E no vídeo de hoje do canal, o São Paulo vence no Brasileiro finalmente. Análise, opinião, gols e muito mais. Então, vambora para o vídeo! Vamos lá, Campeonato Brasileiro, partida recuperada, o São Paulo voltou a vencer no Brasileirão. Depois de um jejum de seis partidas, consegue um 2x1 contra o Coritiba. Aí o primeiro gol, que foi do Alan Franco. Na saída de bola errada do São Paulo, o Slimani fez o gol do Coxa. E aí o São Paulo, na sequência, logo na sequência, tem esse pênalti a seu favor. O VAR foi acionado e tal, e foi assinalado o pênalti. É um momento em que era conferido o lance. Irmão do Wilton Pereira Sampaio na arbitragem. Luciano de pênalti bate, depois de dois erros do Rames. Luciano fez 2x1, o São Paulo volta a vencer. No fim de semana tem o Corinthians pela frente. Dá uma afastada ali, uma tranquilizada na zona de rebaixamento. Agora pulou para a décima colocação, com 31 pontos. Ele está a... 6 pontos do Bahia, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Agora todo mundo com 24 jogos. São Paulo fez o que tinha que fazer hoje, que era vencer o Coritiba. Essa é a boa notícia sobre o jogo de hoje. Mas vou dizer que eu achei o São Paulo com uma vontade de empatar em certos momentos. Que vontade de empatar que estava o São Paulo. Com mais vontade de empatar do que eu estava perdendo no Flamengo domingo. Que vontade que o São Paulo estava de complicar esse jogo, né? Mesmo com reservas, dá para compreender. Tem ressaca, o time acabou de ganhar um título incrível contra o Flamengo. Tudo muito legal. Mas me incomodou bastante a... Não é a ressaca, é mais do que isso para mim. Foi uma certa displicência. O gol do Coritiba é típico disso, né? Faltando um minuto para acabar o primeiro tempo, o cara vai dar uma saidinha sem nenhuma noção. Mas enfim, o São Paulo venceu o Coritiba. Acho que essa é a notícia mais importante aqui. Tem clássico no fim de semana contra o Corinthians. Alguns titulares entraram hoje, mas estão bem descansados aí, já sem ressaca. Para encarar o Corinthians em crise. A boa notícia. São Paulo venceu. A notícia que me incomoda um pouco. Achei bem displicente. Não precisava disso, porque o adversário era muito ruim. Tanto que perdeu o Coritiba. Quero saber do Arnaldo. Quero saber de vocês que estão em casa. Arnaldo, você gostou? Adorou? Deu para o gasto? Não gostou? Ou foi um lixo? Eu acho que nunca a expressão deu para o gasto foi tão bem aplicável nessa partida. Era, de fato, uma partida extremamente importante para o resto da temporada. Extremamente importante. Se alguns jogadores não se deram conta disso, foram mal informados e preparados. A informação que eu tinha antes, Tironi, era dessa escalação. Titulares no banco e acabou a festa. Vamos virar a chave. É claro que isso não é automático. Hoje, você observar se as postagens dos jogadores do São Paulo, elas tinham misturadas. Aqueles cartazizinhos do jogo e ainda as coisas do troféu da Copa do Brasil, as comemorações. Mas, de fato, muito complicado jogar nessa circunstância. Mas o jogo se colocou todo para o São Paulo o tempo todo. O tempo todo, não digo. Os melhores momentos do São Paulo, de novo, assim como foi contra o Fortaleza, com esse time reserva, foram os primeiros 20 minutos. Aí o time teve dois gols anulados, o jogo estava jogando bem. A partir do momento que ele faz o gol de pênalti, e a gente tem que discutir bastante a arbitragem do sábio, muito ruim a arbitragem como um todo. A partir do gol de pênalti, curiosamente, do 1x0, o São Paulo jogou mal, na minha visão. A partir do 1x0, que teoricamente você consegue o mais difícil, faz 1x0. O gol de perte não, né? O gol de falta. Desculpa, o gol de remote, o que seria o terceiro gol anulado, desculpa. O gol de pênalti já era, na época, jogando mal. O gol do Alan Franco. O gol do Alan Franco veio na hora que o São Paulo ainda jogava bem. E aí, depois disso, o Curitiba se assanhou um pouquinho, empatou nessa falha grotesca que você bem frisou. E teve o gol de pênalti na última bola, no primeiro tempo. De novo, o São Paulo vai para o intervalo com o gol. O gol mais importante no segundo tempo, mesmo com os titulares, alguns entrando. O time não jogou bem. Três pontos fundamentais, sim. Jogo de sábado fundamental por diversas situações. Nós vamos conversar durante a live sobre a queda do Luxemburgo. Como está o Corinthians nesse momento? Tem muita coisa para a gente trazer e discutir. Foi um jogo do alívio, mas, digamos assim, que os reservas não aproveitaram tão bem a chance. Porque, às vezes, você aproveita. A não ser o reserva novo titular, Diego Costa, que fez uma partida soberba no domingo, quando entrou no lugar do Arboleda. E hoje, para mim, foi aquele que levou a sério do começo ao fim do jogo. Então, esse tem um asterisco aí. Vai jogar contra o Corinthians, pelo Arboleda, está machucado. E, sabe-se lá quando ele vai voltar. Esse ganhou um asterisco, ou maisinho, naquela nota. Na minha opinião, ele foi o melhor jogador em campo. Eu acho também... Vou dar um outro asterisco positivo. Eu gostei bastante do Luan, enquanto jogou. Primeiro tempo, achei bom. Achei destoando do jeito meio esquisitão. Até o Rames eu gostei, para falar a verdade. Também teve bons momentos. Vamos falar aí. Depois que ele saiu, o time não conseguiu mais segurar a bola. Esse é um ponto. Ainda com uma lentidão, agora já fica aquela dúvida. Se é a lentidão, por estar ainda fora de ritmo, ou se é a lentidão dele como jogador. Pode ser que seja. Mas eu achei legal. Ganhamos um cobrador de falta. Vamos combinar. Toda falta que ele cobra é sempre perigosa. Ele sempre faz alguma coisa legal. Então, eu gostei. Gostei dele. Agora, o restante, realmente... Ah, o Wellington também achei que jogou sério. É, esse também... Acho que ele está na disputa da posição com o Caio. Acho que o Wellington está bem. Desde que ele assumiu o lugar do Caio, depois foi para a reserva, mas entrou bem nas duas finais. O Rames é muito saboroso, Tironi. Assistiu uma partida de futebol ao lado do Rivellino ao mesmo tempo. Porque aí tem umas situações de quem jogou e tal. Ele adora canhotos, né? Mas ele fala assim... Ele gosta... Ele gostou... Por exemplo, ele tinha visto poucas vezes o Michel Araújo desde o início. Ele gostou do primeiro tempo do Michel Araújo e tal. Mas ele falou... O Rames é muito bom e tal. Isso aqui é muito habilidoso, inteligente. Mas ele falou... Ele está quadrado. E não é que ele está gordo. Ele ainda está com a movimentação limitada. Mas é isso que você falou. Ele vai conseguir. O Luan demorou muito a conseguir um pouquinho mais, né? O que a gente está vendo, né? Pela questão física e tal. Vamos ver se o Rames consegue... E ele teria feito um gol de direita logo no início, né? Que eu achei um gol discutível a anulação desse gol. Mas aí acho que mesmo assim ele continua jogando bem. Quero fechar o vídeo para falar sobre Thiago Maia, volante do FLA. Como possível reforço do São Paulo, Tricolor vai às compras para 2024. Pretende trazer pelo menos quatro jogadores importantes. A ideia é ter um time ainda mais forte para a Libertadores da América. O Gabriel Sá, que é setorista do São Paulo pela Jovem Pan, contou que o Thiago Maia interessa ao Tricolor. É um pedido do Dorival Júnior. Dorival e o Thiago trabalharam juntos no Santos, temporadas 2014 e 2015, e depois no Flamengo. De fato, o Dorival adora o Thiago Maia. E conversei antes de gravar esse vídeo com a pessoa do staff do Thiago. E senti uma disposição em que o negócio aconteça. Mas não nesse momento. Thiago quer entender um pouquinho de como é que vai funcionar o Flamengo daqui para frente. Quais serão os planos do Tite. O que pensa a diretoria para a próxima temporada. Vale a lembrança de que coisa de um mês atrás o Albilau, a pedido do Jorge Jesus, tentou comprar o Thiago Maia do FLA. Chegou a oferecer quatro milhões de euros. Mas o Flamengo recusou a oferta. E é diante desse cenário, de uma proposta de quatro milhões de euros recusada, que eu acho difícil que essa negociação entre Thiago Maia e São Paulo avance. Não imagino que o Tricolor vá desembolsar cifras semelhantes para um atleta de 26 anos de idade. A tendência especialmente para esse setor de volante é de que o São Paulo procure soluções mais baratas. De qualquer forma, é um nome que agrada ao Dorival Júnior. É um nome que faz parte dos planos do São Paulo. Não é a primeira vez que o Thiago Maia tem esse nome envolvido no Tricolor. O Flamengo desembolsou para comprar o do Lille 25 milhões de reais. Essa grana referente a 50% dos direitos econômicos. São Paulo que ainda sonha com o Bruno Henrique e Everton Ribeiro, além de outras possibilidades. O Eric é o único reforço já garantido para 2024. Atacante que voltou a viver o bom momento com a camisa do Ceará e já assinou um pré-contrato com o Tricolor. E você? Não, pessoal. O Paulo venceu, hein? Ufa! Depois que entra os titulares aí no segundo tempo, o São Paulo passou um sufoco contra esse time fraco do Curitiba. Mas no final vieram os três pontos, que eram o mais importante. São Paulo termina a 24ª rodada aí na 10ª posição, um pouco mais distante ali na faixa de seis pontos da zona de rebaixamento. E agora, peço o Corinthians, Morumbi, até porque depois tem uma sequência aí de muitos jogos fora de casa, né? Vasco, Goiás, depois joga o Cruzeiro em casa, mas aí você depois tem Palmeiras fora de casa. Depois ainda pega o Grêmio em casa, mas assim, uma sequência dura, mas com muitos jogos fora de casa. Então, assim, teria que ter pontuado ontem contra o Curitiba, conseguiu. Não fazendo um grande jogo, mas também se esperava. Isso, né? Porque o São Paulo está numa resaca, o pessoal ainda fala em título de Copa do Brasil. Não tem jeito. Foi gigante. E agora tem o jogo contra o Corinthians, com isso que demitiu o ano de Luxemburgo. Então, assim, o clima lá está tenso. Eles têm o segundo jogo da Sul-Americana. Então, não sabem se vai com o time místico, se vai com o time resaca, se vai com o time titular. Mas o foco deles é semifinal da Sul-Americana, então o São Paulo tem que aproveitar esse time que vier contra o Corinthians e bater no Morumbi até para você encostar aqui no dia 8, né? E, principalmente, se distanciar do C4. Simples assim. Se esperar um time mais ligado, esperar talvez o time titular, mas com mais vontade, né? Mais ligado, porque não foi um bom jogo, não. Então, sorte é que o Curitiba é muito fraco, né? Teve alguns destaques, como o Arnaldo Tirana e Meio falaram, o Diogo Costa, o Edgerton e tudo mais. O Gabi Neves, cara, ele é muito desligado em determinados momentos. Tudo bem que o Jean André deu uma bola na fogueira, mas, cara, sabe? Não podia ter tomado aquele gol. O Antônio eu achei que foi bem. O Ramos eu achei que tem melhorado, tem melhorado. Então, assim, a São Paulo começa a ganhar mais opções. Agora, tem que vencer no Morumbi no sábado, mas, principalmente, nos jogos fora de casa, começar a pontuar, cara. Deixar de ser a amiguismo nos jogos fora de casa do Campeonato Brasileiro. Simples assim, entendeu? Então, é isso. É buscar agora pontuar e chegar o mais rápido possível nos 45 pontos. E para depois poder, com calma, planejar o ano de 2024, que já está sendo planejado. Já falamos em vídeo de Everton Ribeiro, já falamos em vídeo de Bruno Henrique, e agora estamos falando de Thiago Maia. Mas são todas, exceto o Everton Ribeiro, mas, gente, o Bruno Henrique e o Thiago Maia são situações muito difíceis. Até porque o Bruno Henrique aí está negociando um salário de 2 milhões por mês com o Palmeiras, cara. Que paga 2.8 milhões ao Abel Ferreira. O Palmeiras vai pagar 2.5 milhões ao Tite, cara. Esses times aí, né, financeiramente, estão muito à frente. Então, assim, quando é para competir com esses times aí, é muito complicado. Cairia como o Bruno Henrique, cairia. Acho que o Everton Ribeiro também seria uma boa opção para lá. Mas, se tem o Ramos, se tem o Muxara hoje, mas, mesmo assim, é o Everton Ribeiro. Eu acho que ainda dá um caldo. E o Thiago Maia também seria uma boa opção. Até porque, assim, o São Paulo sabe que, inevitavelmente, vai vender jogadores à base, né? E os que estão na frente ali são o Beraldo, o Babo Maia, o Nestor, o Edom, até o próprio Natan. Que Jesus do céu, hein? Difícil, viu? Pensar que na Copa São Paulo, cara, a gente pensava que vai ser um baita lateral direito, mas no profissional, cara, não vai, meu. Não sei o que acontece, não vai. Mas, pois bem, acho que o mais importante foi a vitória. Foi um dos três pontos, coisa que não acontecia desde a vitória contra o Santos no Morumbi. Então, agora é aguardar, né? Escutaremos muitos ainda notícias do Mercado da Bola na semana, principalmente agora. O foco é o Corinthians, é carimbar a faixa contra um dos nossos rivais aí da capital. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ganhando nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, aquele like. Tá ok? Saudações, seguros, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. Tchau!